A Bendine tem 21 anos, nós transportamos carga oriunda da importação, especificamente produtos controlados pelo exército, Fátima e Ibama. A Bendine hoje tem duas grandes certificações, que é a ISO 9001, que é a gestão de processos, e o SASMAC, que é a qualidade total no transporte químico. A nossa frota hoje é 100% Scania. Em 2013, a convite da Scania, a Bendine esteve na FENATRAN e fez aquisição de 5 Streamline, todos com opt-cruise, com drive-support. Essa equipe do dia-a-dia, capacitação do motorista e através do nosso software, a gente chegou até 6% da economia no caminhão. O 6% da economia, a gente comparou a linha anterior da Scania com o Streamline. Já é econômico, agora então ficou melhor ainda, né? 6% hoje de economia, o óleo diesel é um ganho muito grande. A gente comprovou que realmente a economia é real. A capacitação do motorista dia-a-dia é importante para que ele extraia o máximo de rentabilidade do produto. Além do drive-support, que é um treinamento em tempo real, a gente também, a cada 6 meses, faz uma capacitação de todos os motoristas para melhoria na questão operacional em relação ao produto. A gente escolheu o caminhão Streamline também pelo conforto e a robustez da gabine, né? Que hoje, para a retenção dos motoristas, você tem que oferecer para ele um conforto. Então, foi um meio que a Bendine viu no mercado de você captar os melhores profissionais com o melhor caminhão, que é o Streamline. Além de dar o conforto, é uma gabine segura. Dirigibilidade do motorista também no dia-a-dia em relação a outras marcas, você tem um diferencial muito grande, que é o conforto, né? A posição de você dirigir o caminhão, né? O Streamline, a gente ouve do motorista a satisfação dele do dia-a-dia, né? São cinco Streamline. Então, a disputa para pegar o Streamline é grande. Então, o motorista sempre está se esforçando para dar maior rentabilidade e também a gente respeita pelo tempo de empresa que ele tem, mas isso anima a capacitação de outros que ele pode chegar a embarcar no Streamline. Nosso relacionamento com a concessionária é muito bom e importante para o negócio. a confiabilidade. Nossas manutenções são preventivas, são rigorosamente feitas, né? Quem nos assessora é o grupo MEVEP, né? Aqui em Santa Catarina. Isso garante maior disponibilidade do caminhão, que isso é muito importante para o nosso segmento. Meu som, esse ROMRE neles... Seis lá em Santa Catarina. Música Música Legenda Adriana Zanotto